Salve galerinha, sejam todos bem-vindos aí ao canal VSM Gamer, como eu prometi pra vocês, né, que eu ia estar pegando todos os tesouros deste evento que eu tava tendo aqui, né, do que a gente viu aí no decorrer dos 30 dias, estão aqui os tesouros, e eu falei pra vocês que eu ia estar fazendo um vídeo abrindo todos eles, né pessoal, e como hoje foi o último, e eu já peguei ele, o último baú, eu vou estar fazendo esse vídeo então, espero que vocês se divirtam, espero que vocês, é, assim como eu também, é, tenha guardado, eu não sei se vocês guardaram, se já abriram na medida que foram pegando, ou se pegaram, não sei, mas enfim, desejo sorte pra quem tá com os tesouros ainda, e agora vamos começar a abrir os baús do tesouro aqui, né, pro saldo evento, então é isso aí galerinha, vou ser mais delongas, quem não é inscrito já se inscreve no canal, deixa o like pra gente, compartilha o vídeo aí, beleza, e mês de fevereiro a gente tá de volta com as lives, porque a gente já tomado um alerta do YouTube, o Strike, e aí ficou 3 meses sem live, mas mês de fevereiro estamos de volta, tranquilo? Então eu vou começar abrindo por esses aqui, que foram os primeiros, né, dos primeiros, os primeiros 15 baús, então vamos começar a abrir, certo, e aqui tá escrito abrir 10 de uma vez, ou abrir de 1 a 1, eu vou abrir de 1 a 1 pra ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte, como vocês podem ver aqui, né, ganhar a prancha do tubarão por 24 horas, mais 2, mais 2, mais 2, é, 2 emblemas do passe, certo, dou um ok, eu vou abrir mais um, certo, mais 2, vou abrir, eu vou abrir aqui pessoal, 10 de uma vez, pra ver o que acontece, esses 10 cabos de uma vez, como vocês podem ver, né, ganhei por 24 horas, e mais emblemas, ganhei por 24 horas também, mais emblemas, e 24 horas e mais emblemas, e mais uma vez, 24 horas e mais emblemas, tá abrindo tudo de uma vez pessoal, então no total você vai calcular um grande valor no fim da partida, agora vamos abrir esses 17 aqui de 1 a 1, certo, vamos abrir esse aqui também, mais um, pra não ficar enrolando muito, eu vou, igual, tô faltando 12, colocar pra abrir 10, eu vou dando apenas ok, e ele vai abrindo na medida que for pegando, aí como vocês podem ver aí, eles caem muitos emblemas, né, pra vocês verem, sobrou mais 2, eu vou abrir também esses 2 aqui logo, de novo, e, é isso aí pessoal, abri tudo como vocês viram, ganhei esses cupons de desconto, ganhei esse cartão aqui também de bônus, e ganhei esse chapéu aqui por 4 dias, vocês podem ver, ganhei o chapéu feminino também, só que como eu tava usando a máscara, eu vou permanecer com a máscara, então vamos voltar aqui na minha máscara da caveira, colocar ela de novo, certo, também ganhei a roupinha, né, as roupinhas do pirata, ganhei eles num prazo de 48 horas, e foi isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido, aqui eu posso tá pegando, como eu completei 223 emblemas, já posso tá pegando aqui os restantes do bônus, né, dos emblemas, vamos tá coletando aqui, esse aqui com 225, então, quem me ganha essa camiseta aqui, eu jogo mais duas partilhas e tô com ela, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido, como eu prometi, né, promessa é dívida, tá aí pessoal, fiquem todos com Deus, obrigado pela participação de todo mundo, e tamo junto sempre família, valeu! Tchau!